Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo do lobo mau Eu bato, 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 eu sou o lobo mau Toma cal, toma cal, toma cal, toma cal, toma cal, toma cal Selebra mal, toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Selebra mal, toma calo Toma calo Aê, aê, na vinha Selebra mal Toma calo Toma calo Isso Ela não quer O príncipe contado Ela só quer O tal do lobo E ela não quer O príncipe contado Ela só quer O tal do lobo Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Aê, aê, na vinha Eu sou lobo mal Toma calo Toma calo Vai Eu sou lobo mal Toma calo Eu sou lobo Eu sou lobo mal Toma calo 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 Sou lobo mal Toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Sou lobo mal Aê, aê, na vinha Vou chamar a disciplina Isso Toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Toma calo Eu falei Volto a repetir Chegou O pobre É diferente E o povo gosta Eu sou de rua E o povo gosta E o povo gosta E o povo gosta